Existem dois tipos de CCA mesmo. Um deles, que é talvez o que venha mais à tona, que é a parte de transferência de tecnologia. Essa parte de transferência de tecnologia não nos afeta muito, porque nós sabemos que não existe risco nesta área nuclear. Então, nós pedimos muito pouco de transferência de tecnologia, embora nós nunca, sempre que temos uma oportunidade, nós tentamos arranjar parceiro, mas isso é muito difícil. Outro tipo de CCA que machuca muita gente e atrasa muito o nosso projeto é a negativa de fornecimento de insumos e maquinários. Eu vou mostrar aqui para os senhores exemplos práticos de CCA por negação de insumos. Aqui, em 2007, nós tentamos comprar fibra carbólica. O nosso enriquecimento de urânio é baseado na nossa usurda sem perigo em fibra carbólica. Nós tentamos comprar em 2007 e recebemos esta grande, essa pérola ali de resposta do Departamento de Comércio americano, negando. E a motivação é simplesmente porque isso poderia contribuir para tornar mais forte o dele no caso do Brasil, em detrimento da segurança interna dos Estados Unidos. Isso, vale salientar que a empresa, ela queria vender. Quem não deixou vender foi o Departamento de Comércio. Outra mais recente, essa daqui já do final de 2010, que são controladores. São controladores, CPUs. Isso eu podia comprar em outros lugares. Nós compramos nos Estados Unidos, porque desde 2000 nós compramos lá. é mais barato e é o melhor controlador que nós conseguimos comprar esse. Qual é o problema? Eles agora negaram, e só que desta vez a negativa está um pouco mais forte. Eles colocaram por escrito que eles não vendem, porque todos os Estados Unidos são contra o desenvolvimento do reator de produção naval que a Marinha ora conduz. O mais recente de todos, agora no início de 2011, foi também fibra-carbono. Tentamos comprar deles. E eles sujeitaram ao fornecimento a que nós dessemos acesso a ABAC, que a ABAC é a Associação, a Agência Brasileira-Argentina de Controle e Contabilidade de Materiais Nucleares. Que nós dessemos acesso à fabricação e aos testes da nossa força-centrada. Isso é inaceitável, nós não volvemos mais. E por isso nós não volvemos comprar este material. Nem sempre essas negativas são ruins. Graças a esse tipo de negativa, nós desenvolvemos muitas coisas no país. O grande problema que eu vou mostrar mais na frente é que nós temos um colograma para seguir. Toda vez que nós temos um colograma para seguir, uma negativa dessa é no mínimo dois ou três anos de desenvolvimento a mais. Então, muitas vezes, isso faz com que nosso projeto é uma certa graça. Para ter uma noção aí, eu só mostrei três, nós temos dezenas dessas negativas.